Depois da recuperação da estrada que liga a sede do município a povoados como Boa Hora, Santana e Gaiolinha, desta vez a Prefeitura Municipal começou o melhoramento da estrada que liga a sede do município ao povoado Salgador. Já está começado e eu acredito que se a chuva der uma tregazinha até o dia 10, 15 de fevereiro já está pronta a do Salgador. Olha, isso aí foi no montante, ela entrou as três estradas, foi medida os quilômetros de cada estrada e foi feito no pacote, 620 mil para que concluísse as três estradas, esse foi o valor. São aproximadamente 12 quilômetros de extensão da estrada que está sendo recuperada através de um convênio entre o município e o governo do estado. As melhorias já começam a serem notadas por quem trafega pelo local todos os dias. Está ficando bom, tá gostando? Está, serve para a gente bem. Está melhorando perto do que estava? É, está mais melhor um pouco. É o que eu estou achando, que botaram o barro primeiro, agora estão botando a pisar, está ficando normal. Está ficando bom? Está ficando bom, beleza. Dá para rodar a beleza? Já. Rapaz, ela está boa, por uma parte, agora por outra não estou achando muito bom não, porque tem um lugar que está só, se serve mais, é só barro. Mas ainda estão botando a pisar, não estão não? Sim, então se botar a pisar para cima, não é melhorar, não? O cara está fazendo o melhor, tem que fazer para ficar melhor ainda. Está um pouco ruim, mas vai melhorar. Pelo que estava? Pelo que estava, né? Dá para rodar mais? Ixi. Dá para correr uma besteirinha? Ainda gasta até cinco minutos lá para cá. Isso é uma melhoria, porque isso é um direito que é um ato público, que a gente sabe que é um dinheiro do povo e tem que trabalhar, né? Mostra que a gente tem que trabalhar.